Olá, eu sou o Júnior Gonçalves, educador cultural da Faculdade de Cultura Parque Belém e trabalho no ateliê de balé para adultos. E falando em balé, é um tema super recorrente nas aulas, ou quando a gente fala sobre o balé, a dança clássica, de imediato já vem à nossa cabeça a questão da postura, né? Muita gente procura o balé, inclusive, para melhorar a postura e tudo mais. Só que a questão postural é importante para qualquer pessoa, seja ela bailarina ou não, pessoa que faça balé ou não. Isso vai estar relacionado diretamente com a sua qualidade de vida, na questão das dores e tudo mais. Até uma questão estética também, né? Então, falando rapidamente sobre a questão postural, de como a gente pode se relacionar com isso de uma forma eficiente e simples, eu vou trazer alguns toques que servirão para te ajudar de alguma forma no seu dia a dia. Eu vou começar usando alguns exemplos. Primeiro de tudo, eu gosto de pensar na organização do corpo. Um corpo bem organizado, o que seria? Então, nós temos aqui a cabeça, a cabeça ela está em cima dos ombros, os ombros, por sua vez, estão em cima do quadril e o quadril está em cima dos pés. Se tiver alguma coisa fora do lugar desse alinhamento, a gente pode dizer que está meio desorganizado o negócio. A nossa coluna, ela tem uma curvatura natural. E o que acontece? Às vezes, essas curvaturas, elas ficam mais acentuadas, né? E aí vai aparecer a hipernordose, a cifose, a escoliose, essas oses que vocês já devem ter ouvido falar, né? Então, a hipernordose, onde o quadril, o meu bumbum está, não está exatamente em cima dos pés, né? Então, que configura essa curvatura acentuada aqui da lombar. A cifose, onde essa curvatura aqui da cervical fica mais acentuada, ou a cabeça para frente, né? Ou a escoliose, quando temos um desvio na coluna, nesse plano lateral. Então, a ideia é a gente pensar em como organizar uma coisa em cima da outra. Quase um lego, né? A gente monta uma peça, outra, e assim sucessivamente. E aí E aí Essas são algumas dicas que podem contribuir no seu dia a dia, dando uma atenção especial para como você se relaciona com o seu corpo. Há casos que necessitam de cuidados ainda maiores, sendo necessária avaliação médica e emprego de terapias. Essas são algumas dicas. Essas são algumas dicas. Essas são algumas dicas.